Meu Deus, vocês são maravilhosos Ó, qual é a primeira frase? O primeiro round é frase emblemática, segundo round escape da situação, terceiro round é bate-volta livre Primeira frase Ó, eu vou falar a primeira frase e depois eu falo, quem disse a frase, aí vocês gritam Aaaaaah Por que, mano? É verdade Fala de novo, ensina de novo Vocês não tem noção do que aconteceu aqui, ó Ensina de novo Eu vou falar a primeira frase e depois vocês gritam Ah, porque vocês vão ver quem falou a frase Sempre parece impossível até que seja feito Parece comum essa frase, né? Eu criaria essa frase, né? Não, Thales? Eu criaria, né? Sempre parece impossível até que seja feito Nelson Mandela E solta aquele beat, certo? Meu parceiro Yuri vai puxar aquele grito Você lembra que eu te passei? Aí, levanta a mão Ele levantou o vaso com geral Não, o menor tá bonito pra caralho Camisa do Mila Tem um dia de jeans Jota Eita, vai no relato Opa! 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 Se tu ama essa cultura de hip hop Opa! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação Eita, rock Opa! Opa! Yeah! Opa! Yeah! Oh, oh, oh! Parecia até impossível Eu vi a batida do coração Parecia até impossível Porque eu tava no meio da multidão Parecia até impossível Rolava muita opressão Só que daí a gente tá aqui Fazendo mais uma edição Tinha polícia, tinha viatura Tinha pessoa que não era por nós Parecia impossível, mas hoje Eles me escutam e eu tô soltando Minha voz, parecia impossível Eu tenho na mente lembrado Hoje o Black tá armado Antigamente ele era alisado Eu achei que não tinha como Eu achei que eu não ia ter autoestima Agora eu tô aqui Igual minha rima e o meu Black eles colocam a mão pra cima Parecia ser impossível Pessoas como nós Estão por aqui, poder ter a liberdade De poder mandar freestyle em uma roda De free, parece até impossível Mas nada é inabalável Como eu sou filha do criador Nada é impossível nem inevitável Eu faço tudo aquilo que eu quero Tudo aquilo com a bênção do pai Porque na verdade eu acredito Minha força é algo que nunca cai Por isso que não é impossível E o mundo hoje em dia é nosso Realmente não é impossível Porque eu acredito naquilo que eu posso Tudo passa no que eu acredito Capacito minha impossibilidade Pra tornar ela algo diferente Do que eles chamam de realidade Eu tinha essa dualidade Sobre o que é impossível e sobre não Mas eu descobri que o impossível Não era quando eu via a multidão O impossível tá no seu alcance Por isso mesmo que eu mantenho a fé Nada é impossível se você acredita em sim Então você pode fazer o que você quiser Pou, pou, pou Foi lindo, hein? Aí, vira a palminha que curtiu, certo? Foi foda Amima, amima, galera E por ordem de rimas Gritem alto pra um só Barulho pra quem curtiu as rimas de Vic V Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria Confirmar? Maria, um a zero E tudo que vai Volta Qual é o segundo round? Escape da situação Já vou trazer a situação aqui Que situação? Fui preso pela Federal com 50 gramas de maconha GB GB, não é o dia Não é o dia Não é o dia Não é o dia Mano, eu sou um cara que eu só escrevo no papel, tá ligado? E aí é difícil os papéis de pé Ah, da próxima vez eu vou fazer o campeão Fui com a cola, né? Fui com a cola Fui com o escape Achei, eu achei Achou O primeiro escape da situação é o seguinte Tá um a zero pra Maria, certo? Estava na escola Começou uma briga E a professora não conseguiu separar Eita porra Eu estava na escola Começou uma briga E a professora não conseguiu separar Põe o beat call aí Elas se viram Elas são monstras É Bate e volta Bate e volta Bate e volta Bate e volta Vocês não amam essa cultura Coma improvisação Guarulhos oh coteirão Guarulhos oh coteirão Evendo muito Oh! 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 Que Ô! Diz carário Diz carário Tinha uma briga na história e agora pra vocês eu vou contar essa história Porque é uma briga muito engraçada que ela ficou cravada na memória Não tinha muito o que eu fazer, não sabia se eu gritava ou se do nada eu vai Mas pra briga parar de acontecer e a tensão veio pra mim Eu fingi um desmaio, fingi um desmaio não, olha lá no fundo As mãos pra cima, tem os tumulto, tem umas mina, tem os moleque Professora, não é briga, isso é roda de rap Mas a professora ficou meio instintiva, porque na batalha tinha palavra ofensiva Só que no final de tudo é o assentimento, eu falei, fica calma meu amor, é só movimento Eu tenho talento, eu trago vários argumentos, eu sei que eu tenho um vocabulário Eu sei que é feio, mas a palavra é que eu sou foda pra caralho Só que a professora queria parar, o que a gente falava ela não ia interpretar Porque ela não entendia, nesse dia a dia, ela achava que era briga, a gente fazia poesia Fazia poesia na folha lá do caderno, eu mandava todos os racistas pro inferno Ela proibiu de fazer improvisação, então eu cabulei, vim aqui pro calçadão Ela proibiu o que que eu ia fazer, fica parada na loja e começa a escrever Não, sou inteligente, eu virei em MC, o que que a Maria fez, veio junto com a Vic V E a gente deu até de dupla, mas não sei o porquê quis, não foi minha culpa Sem entender que eu rio em cada detalhe e a professora tá aqui olhando a gente fazer freestyle Mas calma aqui, eu desfecho, se a gente não fez dupla, a culpa não é minha, a culpa é do peixe Como é que o beat voltou? Termina na Vic Só que agora, na improvisação, você que falou dupla na próxima edição Eu tenho a minha palavra, sabe que eu vou seguindo o arimata sábia Porque eu represento a Ficabamba, tá aí da edição de dupla, nós vai sair diplomada Eu quero escutar, eu quero escutar, eu quero escutar Eu quero escutar, eu quero escutar, rapaz Eu quero escutar Esse bichinho fofo falou que é terceiro round, hein Então, ó, o bagulho é o seguinte A próxima edição é pra resgatar a essência nessa porra A próxima edição é dupla escolhida, cês aceitaram E o peixe vai manipular vocês duas na mesma dupla Tô zoando, vou fazer isso não, gente Vai ser escolhida mesmo, eu tô resgatando a essência É verdade, não vou manipular, não Qual o próximo round? Livre? É livre, bate e volta, porra Põe o beat, Cauê Não, é dois versos e quatro versos, gente Trap? É trap? É trap? É isso, a gente não puxou esse hoje, hein? Tão com saudade, né? Puta que eu pariu! O Caldeirão é o melhor pra mim do Brasil Diga pra vocês! Puta que eu pariu! O Caldeirão é o melhor pra mim do Brasil Tão vendo? Uou! 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 Só lá ela, caralho! Estudante, caralho! Estudante, caralho! Pô, pô! Pô, pô! A gente falou de escola e quase que eu não terminei Porque a rua me chamava e a rua eu escutei Só que eu terminei e infelizmente eu não fui para a universidade Só que por conta do rap tentei ser meu na universidade Só que eu não terminei, então eu trago outra realidade Porque eu não achava que o pouco que eles me ensinavam me influenciava de verdade Por isso que eu continuei, vim pra rua e fiz improvisação Hoje eu dou um futuro pra minha família sem precisar ter um diploma na mão Uou! Mas o diploma ele é importante pra você seguir Infelizmente ele acha que isso mais coisa é da hora pra roda de frio Eles acharam que eu tinha que ter o diploma pra seguir na minha função Só que eu não quero diploma na parede Eu quero a folhinha do calçadão Uou! Também quero, por isso que é a briga Mas sobre volta no assunto de escola Isso é uma coisa que desintriga Eu consegui voar ao Brasil E dei um nome pra minha quebrada Professora Cristina de Ciência Só na sua cara você falou que eu não ia ser nada Uou! 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 então, eu arrimo pra vocês Deixo uma mensagem pra professora de português Que ela falou que eu ia tirar nota vermelha uma e várias vezes Mas ela não entendeu Que Viwi que vi é pessoa de gueto Ai, o Francisca Viivi tá ficando rica Vendendo zine существ Pra vocês que falavam e não acreditavam A vida continua, não tem diploma na escola Mas nas ruas tem diploma de batalha de rua Por isso mesmo você tão perdida Entende que eu faço a batida Eu posso ter reprovado em matemática Mas é 10 em matéria de vida Só que hoje é diferente E uma coisa que eu quero fazer Já que essa batalha é diferente Eu não vou ensinar Maria, eu quero aprender Você tem muita coisa pra ensinar Porque eu sei que você manda letra A escola é de rua e eu quero aprender Com outra mina que é preta Vai aprender como aprendo com você Ninguém é tão grande pra não aprender Nem tão pequeno pra não ensinar Eu posso até errar Mas na verdade é que eu vou dizer Eu aprendi com a batalha com todo mundo Mas hoje eu aprendi muito mais com você Barulho, mano É o mínimo Vem na palminha, vem na palminha Vem na palminha, vem na palminha E é isso Mano Vocês escutaram as rimas? Botem com consciência Barulhos pra quem curtiu as rimas de Big TV Mano, de verdade Hoje eu tô numa essência aqui Caldeirão mesmo O bagulho tá louco Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Maria Calma, Biel Nós nunca vai Hoje nós não moramos na mesma goma mais Mas nós nunca vai pra goma Amém mesmo Porque era só briga Nós nunca vai pra goma Com peso na consciência De verdade Levanta uma mão e segura Pra quem gostou das rimas da Big TV Só uma mão, só uma mão Vou cortar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete É isso, que é uma mão Vick TV, mão pro alto Pode baixar, pode baixar Pode baixar Aí uma mão só Pra quem curte as rimas da Maria, certo? É triplicar, né? Contar, eu acho que Ah, sei lá Mano, quer confirmar de novo? Pra mim deu visual, certo? Uma mão só pra Big TV Uma mão só pra Big TV, ó Olhou aqui, ó É isso, é ela Baixou Uma mão só pra Maria É isso Big TV, próxima fase, certo? É isso aí Tá certo? Certo? Certo, calmo Barulho pra Maria aí Muito barulho pra Maria Que é brava demais E aí, parça? Eu vou falar um bagulho, mano Teve uma vez Que um parceiro meu Vitinho Fortunato Você liga aí, né? Ah, lógico Ele me deu um salve lá no WhatsApp, mano Ele falou assim Mano, tem uma mina aqui na Zona Norte Pagação Tudo, peixão Dá um salve na mina aí, mano Pra mina rimar Pai, nós estávamos na Estudantes Pocando naquela época Tipo, mano Tá lá fora mesmo Aí eu falei Caralho, Vitinho, mano Acho que pra constar mesmo Eu vou ter que fazer Fazer uma dupla com a mina Tá ligado Porque o bagulho é foda Eu chamei você no ar Mas calma aí Sabe o que que aconteceu? Fala mesmo Fala aí, fala aí Explica Como que aconteceu? Como que a Maria Veio a primeira vez na Estudante? Fala da fofoca O peixe Ele foi lá na Batalha do Tucuruvi E eu tava rimando Na Batalha do Tucuruvi E ele rimou também Depois ele me deu um salve E a gente veio de dupla na Estudante Entendeu? Então foi assim A gente veio de dupla Amassou Foi foda esse dia, né, pai? Você foi muito louco E depois você ganhou o mundo, mano Você é foda pra caralho, Maria De verdade Várias linhas, mano Eu sinto que nem você, mano É sério, porra Maria É sério Sai foda, sai foda Sai foda É isso Dar um e pra Maria Aí, Caldeirão Também quero contar a história Do